Bom dia, bom dia, bom dia Vou ali que eu tenho uma gravação agora Enquanto isso, Virginia vai fazer duas reuniões pra Talismã Digital Então, várias novidades chegando, várias coisas boas E acompanha nóis, bora, chama Um misto finalizado, voltando pra casa Uma fome que... Tô com fome que era pra três leão, tá? Eu tô E depois partiu Goiânia, né? Agora estamos voltando pra Goiânia Gata, foi produtiva a sua reunião? Graças a Deus, em breve novidades Melri, foi produtiva a sua reunião, minha filha? Reunião com o colchão, suas fotos Galera, e tamo em casa já arrumou o ar aqui, ó O ar tava gelando agora, pensando no homem que vai dormir E uma mulherzinha também Fale por si, né, gato? Oi Fale por si, né, gato?